Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Revelações 2-2-2. Como a poderosa conjunção, Júpiter-Saturno em Aquário, continua a reverberar através do campo coletivo, já estamos vendo sinais do grande equalizador. Ainda esta semana, uma mudança estremeceu o mercado de ações, quando os investidores de varejo, assumiram os fundos de investimento, de 1% de Wall Street. Espere testemunhar mais colapso dos sistemas autodestrutivos, de narcisismo e denância, incluindo instituições antiquadas, corporações e religiões. A medida que deixamos para trás, a era das hierarquias, serão as empresas e instituições com foco em inovação, distribuição justa e democratização de valor, os grandes vencedores da nova era aquariana. Em 22 de fevereiro, somos abençoados, com o foco universal 2-2-2, o símbolo da alta sacerdotisa, e aspirações mais elevadas. Na numerologia, a influência 2, é um desejo de trazer igualdade e paz, para a nossa amada Gaia. Como mestre alquimista que você é, faça de 2021, o ano para sair da sua concha, e estabelecer um estilo de vida de integridade, e empoderamento autênticos. A sequência numérica do anjo, 2-2-2, incentiva você a se comprometer com o propósito, e missão de sua vida divina. Os anjos, estão guiando você, para permanecer forte na verdade divina de sua alma. Nos ensinamentos esotéricos, a sequência numérica universal de, 2-2-2, significa o propósito de sua vida, crescimento espiritual, e progresso evolutivo. Para realizar todo o seu potencial, você precisa confiar em si mesmo. 2-2-2, abre para você novos níveis de consciência, e conhecimento antigo, conforme você aprende a confiar na sabedoria interior da alma. No tarô, a carta dos arcanos, representa a alta sacerdotisa, sentada em frente a um fino véu, decorado com romance. O véu, flutua entre os reinos, consciente e subconsciente, o visível e o invisível. Em cada lado da alta sacerdotisa, estão dois pilares, marcando a entrada para este templo sagrado e místico, o portal para acessar a sabedoria divina. A alta sacerdotisa, tem fortes conexões com o misticismo, gnosticismo em tradições ocultas, derivadas de antigas tradições pagãs, e espiritualidade feminina. A alta sacerdotisa, faz a ponte entre os reinos etéreo e físico, tecendo magia em forma material. Ela é introspectiva, acessando a profunda fonte universal da sabedoria divina, iluminando todos os que podem ver e ouvir, os diamantes cristalinos cintilantes do conhecimento oculto. A alta sacerdotisa, encoraja você a confiar em seus instintos, para permitir que suas criações germinem. 2020, foi o ano da grande revelação, iluminando a sombra escondida na luz brilhante. A medida que avançamos para 2021, um ano 5, o tema principal, é aprender com os erros e acertos. Durante o isolamento, o que 2020 revelou sobre você? Sobre a sua realidade atual? Em vez de ignorar, negar ou contornar revelações desagradáveis, este ano 5, está encorajando você a ver a vida, como ela realmente é. Somente quando aceitar, e assumir a sua realidade, você poderá transformá-la. Chame a alta sacerdotisa, para lhe sussurrar os segredos do sucesso. 2020, foi o ano da grande revelação, iluminando os desequilíbrios coletivos, na luz brilhante. A medida que o mundo evolui, para além do masculino, que dominou os anos de 1900, os anos 2000 inauguraram uma nova era de qualidades femininas, a essência 2, da igualdade, equidade e justiça. Agora, integrados nesta década, experimentamos as dores crescentes da igualdade, enquanto os extremistas da supremacia racial, recuam. Muitos esperam que a vida volte ao normal, após a pandemia. Apesar do que eles pensam, não vamos retroceder. 2021, é um ano 5, de mudanças rápidas, impulsionando-nos para novas ideias e inovações, novas rotinas, novos padrões, novo foco e novas prioridades. Com a mudança, vêm novas escolhas. Viveremos o resto de nossas vidas, com esta nova energia. Em vez de se agarrar, aprofundar, bloquear e resistir a mudança, será mais vantajoso abraçar a onda de transparência que se aproxima, e se libertar. Segundo a numerologia, o número 2 é igual a tempo, é igual a transparência, e atividade de bastidores. 2, revela os detalhes ocultos. 2, expõe a verdade subjacente. 2, conecta tudo junto. E 2, ativa nossos sentimentos, quando ficamos cara a cara com a verdade. À medida que avançamos em 2021, um ano 5, o tema principal é desaprender padrões e programação debilitantes, para aprender com os erros e acertos. Com a ênfase 2, na verdade subjacente, o aos nos recentes revelaram a destrutividade da indústria da teoria da conspiração. Assim como o que está em cima, é como o que está embaixo. Enquanto o viral da mente virtual, a inteligência artificial se espalha pelo coletivo, o viral pandêmico, consome a atenção do mundo. O modelo holográfico, inclui espaço e tempo em sua estrutura, como uma quarta dimensão envolvida. O cérebro constrói, matematicamente, a realidade objetiva, interpretando frequências, originalmente, de outra dimensão, de uma ordem fundamental, um campo holoinformacional, localizado além do tempo e do espaço. O cérebro, está convertendo a faixa de frequência selecionada, de imagens holográficas piscantes, que criam sua realidade física, e podem alterar e mudar o programa em execução, na mente quântica. Quanto mais alto o pulso de suas ondas cerebrais, mais acesso você tem, a uma realidade holográfica pentadimensional, abundante de fluxo livre, para aparecer e experimentar em sua vida diária. A próxima semana será uma explosão de limiares cósmicos, um após o outro, em uma sequência mística de nivelamento. À medida que avançamos no território aquariano, esta semana oferece uma poderosa boa viagem. Não vamos retroceder. Siga em frente, progredindo em seu caminho de vida, transmutando padrões desatualizados e opressores. Desbrave o mundo novo. Qualquer coisa em que você se concentre, ou comece a desenvolver, em torno de Saturno em quadratura com Urano, se propagará ao longo de 2021. Todo grande sonho, começa com um sonhador. Lembre-se sempre, você tem dentro de você a força, a paciência e a paixão para alcançar as estrelas, e mudar o mundo. Em 22 de fevereiro, o portal galáctico 222 se abre, introduzindo as qualidades femininas do 322, da alta sacerdotisa, e as aspirações mais elevadas. A sequência numérica do anjo 222, incentiva você a se comprometer com o propósito de sua vida divina, e missão de alma. Para realizar todo o seu potencial, você precisa confiar nas mudanças que virão. 222, abre você para novos níveis de consciência e conhecimento antigo, à medida que aprende a confiar na sabedoria interior da alma. Nós somos os portadores da luz, os alquimistas, e os guardiões da paz. Entre no mágico portal 222 e espalhe amor, harmonia e misticismo, no campo coletivo. Junte-se a outros portadores da luz, trabalhadores da rede, e seres estelares de todo o mundo, para as ativações globais do portal 222 na segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021. Amorosamente, Meg Benedict. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Antes do vídeo, peço que se inscrevam no canal Portal da Ascensão da nossa amada irmã, Alessandra Iacha, que trará conteúdos preciosos para sua reforma interior, expansão de consciência e a sua jornada de iluminação. Então não deixe de se inscrever no canal Portal da Ascensão. O link estará no primeiro comentário fixado deste vídeo. Vitória da Luz 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri